Olá pessoal do YouTube, eu sou o Alvidei Gomes, eu sou o compositor. Eu vou criar uma música aí, espero que vocês gostem. Estou em ruína, acho que o dia acabou, sem ninguém pra conversar. Perdi o meu amor, ela foi embora, sem nada a dizer. Fiquei aqui pensando no que pode acontecer. Um homem sem morrer, é um zero, é ela, elas me confortam. Deixa meu dia mais completo, acho que estou sofrendo. Aperta o meu coração, quando estamos na boa. Eu acho que estou andando igual um carro na contramão. Dia já chegou, a noite escureceu, eu vou que deitar e escuro a ombre. O dia não amanhece, eu acho que estou sofrendo. Uma desilusão, vejo que estou morrendo. De amor por você, acho que estou sofrendo. Meu coração é de você. Não vai, por favor, volte logo para mim. Venha, meu amor, vamos recomeçar. Eu acho que eu nasci pra você, você tem que me aceitar. Eu posso mudar, eu prometo, eu amo e é assim. Machuquei seu coração, no momento só pensava em mim. Machuquei seu coração, no momento só pensava em mim. Machuquei seu coração, no momento só pensava em mim.